O que é que está ligando para o Papai Noel? Eu se chamo Nicola. Eu sou o Vinícius. O Lucas. Como vai? Tudo bem? Tudo. O Papai Noel está precisando de uma ajuda sua. Será que você vai poder ajudar? Como? Um dos meus duendes, ele sumiu. Será que você não viu ele, não? Não. Encontrei. Você tem sido uma boa menina? Sim. 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 Não. Não? Sim. Então você vai ganhar um presente do Papai Noel. Eba! Agora, eu só não sei onde é que ele está. Será que você não daria uma olhada aí em volta para ver se encontra? Achei! Ah, que bom! Olha, é seu. Você pode ir lá pegar. Mãe, olha! É, Papai Noel. Perdeu a estrela da árvore de Natal. Será que não tem uma estrela aí no orelhão, não? Tem. Então aperta o botão dela para mim. Aperta. Aí você vai ter uma grande surpresa. Feliz Natal para você. Aperta. Boa noite.